Festas e Eventos TV, um oferecimento de Light Iluminações. Visite nosso showroom 33425422. Uma das delícias do México chegou a Campo Grande. É um sorvete de palito com o nome peculiar Mipaleta. É isso mesmo, tenho certeza que você vai adorar. Uma saborosa inspiração mexicana chegou em Campo Grande, a Mipaleta, que trouxe uma versão ainda melhor do picolé. A paleteria, na verdade, são picolés mexicanos, que veio de uma ideia que eu trouxe do México, que são picolés artesanais, feitos com frutas, sem corante, sem conservante, e é um produto bem artesanal mesmo. Agora, apreciar o picolé ficou bem mais saudável e natural, graças ao capricho da Mipaleta. Essa produção é feita diariamente, com frutas selecionadas. Nós não usamos nenhum tipo de saborizante, nem polpa de fruta, são os pedaços da fruta mesmo, para a gente trazer mesmo o frescor em forma de picolé. Durante a inauguração da paleteria, o público pode desfrutar inúmeras delícias e combinações do cardápio. É um natural saborosíssimo. Recomendo a todos, passem aqui para experimentar. É um sabor bem diferente de todos os outros, são picolés diferentes, e acho que é muito gostoso experimentar mesmo. As cores quentes e diversos objetos utilizados no ambiente são relacionados à alegria dos mexicanos. O projeto arquitetônico e decoração ficou por conta de Laís Martini da Silva, Ariane Coelho e Ana Lúcia Arruda. A Mipaleta funciona de terça a domingo, das 13h às 20h. O lugar é um convite irresistível, que agrada vários paladares. Dos sabores bem mexicanos, nós adaptamos para o gostinho brasileiro. Então, assim, tem a criação do cream cheese com goiabada, que é uma sobremesa muito tradicional aqui no Brasil. E estamos inovando, buscando outros sabores. Então, vocês vão ter novidade mês a mês com outros sabores, assim, estacionais também. Quero agradecer a sua visita aqui no nosso site e lembrar que você pode compartilhar essas e outras matérias com seus amigos. É muito fácil. Aproveite! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri